Pessoal, aqui é uma armadilha de sobrevivência, aqui um nylon, aqui um milho, um tomo e tem um gatilho que está empendurado ali, vou mostrar, você enfia aqui, enfiou, aqui você vai cavar um buraquinho para engaixar o milho, pega aqui o laço, vai colocar esse laço aqui assim, colocou, puxa aqui o gatilho, pega o nylon, coloca o milho, Pessoal, não precisa, pressa não, vou colocar você consegue, puxou, aqui está armada, laço bem grande, não se esqueça que vai fazer o cercado, assim a caça vem só pela frente, deixando só uma entrada, quando ela chegar ela vai tocar nesse milho, quando ela tocar vai soltar, vai fechar sobre suas partes, será assim pessoal, viu pessoal, pegou com muita facilidade, aqui o cerraderio já,